Pessoal, mais um vídeo para vocês aí, estamos voltando aqui com o primeiro vídeo do ano de 2021, iniciando as atividades, e estou iniciando aí com os novos vídeo-aula aí para o pessoal iniciante, olha aí para vocês verem aqui, vocês podem ver aqui, olha a situação que está essa estrada aqui, como agora estamos em um período chuvoso, na nossa região aqui, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estar dando dois cortes ali, fazendo material ali, preparando ele, e só vou passar raspando, eu não vou dar dois tombos no material, porque se eu fizer isso aí chover, isso aqui vai virar só atoleiro, olha a situação que está essa aqui, para vocês verem aí, olha aí, vocês podem ver aí, que está de fora a fora, olha aí a estrada, olha aí, olha só de buraco, como é que está de panela, olha aqui, como está aqui, olha para vocês verem, vou subir aqui para vocês terem uma noção, e como que está isso aqui, olha aí, entendeu pessoal? Então o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar cortando aqui da lateral, aqui do lado esquerdo, onde a gente está dando o primeiro corte aí, olha aí, eu vou dar mais um corte do mesmo rastro, aqui, vou tirar o material, porque aqui embaixo, olha, tem um cascalinho aqui ainda, olha, vocês podem ver aí, olha, é tudo cascalho, né, e eu vou estar raspando esse material, cobrindo essas poças aí, cortando elas, e deixando esse material, o resíduo para o lado de lá, né, ali para o lado direito, como vocês podem ver aí, por quê? Porque depois, se eu precisar, eu dou outro tombo, então aqui eu não vou dar dois tombos no material, tá? E o motivo de não dar dois tombos é porque nós estamos no período chuvoso, se eu colocar muito material nessa estrada aqui, depois ninguém passa, pessoal. Então vamos só ajeitar, dar uma arrumada aqui para o povo aqui, os situantes aqui, trafegarem até a gente resolver com o que vai ser feito aqui. Essa estrada aqui é uma BR, é uma estrada estadual, tá? Não é uma estrada municipal, vamos fazer só um paliativo aqui, por enquanto, os caminhões começarem a transitar, né, que nós vamos puxar um cascalho logo adiante ali, numa outra região ali, ok? Então eu vou estar mostrando para vocês aí, e explicando para vocês o tipo de serviço aí. Ok, pessoal? Vamos lá então. Bom, pessoal, como eu falei aí, ó, eu vou dar dois cortes no mesmo rastro, como vocês podem ver aí, né, e vou fazer um material para mim atravessar para o lado de lá, tampando esses buracos aí, ó, e não vou dar dois tombos, tá, no material, porque se eu deixar muita terra aí em cima, isso vai virar uma toleira, e se der uma chuva, que ninguém passa nisso aqui, ok? E é só isso aí. O material aqui é um material bem duro, né? Tá úmido, tá bom de trabalhar, mas é bem duro esse material aí. Eu vou estar fazendo aos pedaços, porque nós vamos na Grovila logo adiante aqui, deve dar uns 4 mil metros aqui na entrada da Grovila, e tá desse jeito aqui, ó, nessa situação. Olha aí, agora eu vou virar para trás aqui e vou dar outro corte no mesmo rastro, tá? A situação aqui está extremamente precária. Isso aqui, o pessoal não consegue nem andar nisso aqui. Então eu espero que os iniciantes aí entendam, né, que eu estou dando o mesmo corte, tá? No mesmo corte que eu estou dando as duas passadas, porque eu preciso de material para mim cobrir um pouco desses buracos, tá? E vou sair com esse material para fora, ok? Eu não vou dar dois tombos justamente para não deixar muito material aí, ok, pessoal? Então é isso aí. Bom, pessoal, olha aqui, estou dando uma raspada agora, né, retirando o material fora aí. Vou deixar todo o material no canto ali depois. Se precisar, a gente dá dois tombos depois. Mas por enquanto não. Por enquanto eu vou rapar esse material aqui, raspando ele para lá. E... Vou deixar assim. É só um paliativo. Porque se eu colocar material aí, como eu disse no início aí, aí der uma chuva aqui, ninguém anda nessa estrada. Olha a situação que está aí, ó. Logo à frente ali, eu vou mostrar como que está essa estrada aí, ó. Pessoal, só seguindo aqui, ó. Só para vocês verem aqui a situação, né? Já deu corte ali, já estou começando a raspar aqui, ó. Olha a situação que está isso aqui, ó. Eu nem sei se vai dar tempo de terminar, porque está chovendo ali por perto, ó. Olha para vocês verem aí. Então eu vou dar só uma raspada aqui para dar uma melhorada. Tá? E seguir para frente, ok? Olha só aí. Então não tem como dar dois tombos. Se eu der dois tombos, ninguém anda aqui depois. Ok, pessoal? Vamos seguir para vocês verem aí como fica o serviço. Olha a situação. Olha aí, pessoal. Para vocês verem como está ficando o serviço aqui. Essa raspada aqui é só uma raspada mesmo. Se a gente for arrumar mesmo, tinha que cascalhar, né? Dar uma levantada aqui para cascalhar. Mas, por enquanto, não vamos fazer isso aí, porque a empreiteira está vindo fazendo asfalto. E provavelmente vão asfaltar isso aqui esse ano. Então, é só fazer um paliativo mesmo. Tá? Quero que vocês entendam aí o motivo de eu não estar dando dois cortes, tá? Jogando material aqui em cima para tampar todos esses buracos. Se eu fizer isso, como eu disse, só ressalvando, ninguém anda aqui se chover. E a chuva, olha para vocês verem, já está chovendo em volta ali, ó. Provavelmente daqui a pouco está chovendo aqui. Né? Então, vamos só dar uma melhorada aqui para os carros trafegarem aqui e ir para frente. Entenderam? E é isso. No mais, se chover, que der outra estragada na estrada aqui, a gente puxa o material de volta. Né? Então, eu vou deixar o material no canto ali para qualquer coisa trazer ele de volta depois. Tá ok, pessoal? Então, eu espero que vocês entendam isso aí. E aos iniciantes aí, procurar ver a melhor maneira possível de fazer o serviço. Tá ok? Olha aí, pessoal. Já está chovendo já, né? Garoando já. Não sei não se vai dar para terminar esse serviço aqui. Não sei não, hein? É, vocês podem ver aí, não é uma chuva muito forte, mas é uma garoa. E como já está úmida a terra aqui, vamos ver. Olha aí para vocês verem. Tomara que não chova mais que isso, que seja só essa garoa aqui. Bom, pessoal. Aqui de volta aqui, né? Só foi uma garoa mesmo. Vocês podem ver, está dando para trabalhar tranquilo aí. O outro colega chegou com a outra GD ali. Agora dá para a gente dar uma adiantada nisso aqui. Então, já tem um rendimento muito maior. Dá tempo do pessoal ir passando aí e selando essa estrada, compactando ela. Olha, qualquer chuvisqueirinho que dá nela, ela já fica lisa. Muito lisa mesmo. Então, já tem um rendimento muito mais feliz. Olha aí, aqui já finalizando Aqui já, tá o colega ali Com a outra máquina finalizando outra parte Né E vamos deixar essa leira de terra Né, no canto aí Isso aí provavelmente Amanhã ou depois vai ter que voltar ela com outro tombo aí Pra dar uma melhorada Isso é certeza Olha aí pra vocês verem, pessoal Como que fica É um paliativo, mas tem que ser feito um paliativo Que ter pra transitar normalmente Bom pessoal, aí o paliativo tá pronto Terminei ele agora Né E eu vou seguir pra frente aqui Olha aí pra vocês verem Fizemos só esse paliativo aqui Pra gente começar a cascalhar Esse pedaço ali na frente Tem água dos dois lados ali, ó Parece que vai ter que erguer ali Tem que trazer as máquinas aí E levantar ele pra cascalhar também Mas aqui vocês lembram aí A situação que tava no início aí, ó Olha só como ficou Um serviço bacana aí Agora vamos cascalhar ele também Pra finalizar Ok? Pessoal, eu vou ficando por aqui Pessoal, um forte abraço a todos Curtam, compartilhem o vídeo Pessoal, comente Ok? Até o próximo vídeo aí, pessoal Um forte abraço Tchau Tchau